A demolição parcial do campo de Calais, no norte da França, continua nesta terça-feira após uma noite tranquila. Estas imagens mostram duas pessoas que resistem à evacuação em apoio aos refugiados. Logo, elas são contidas pelas forças de segurança. Na segunda-feira, incidentes violentos marcaram o início da operação. Um grande número de agentes acompanha a demolição da parte sul do acampamento, conhecido como A Selva. Na quinta-feira passada, o governo francês obteve a autorização da Justiça para evacuar o local. Segundo a Prefeitura, entre 800 e mil refugiados vivem na parte que vai ser demolida, mas outras organizações apontam que são mais de 3.500 pessoas. Os migrantes desalojados devem ser reinstalados em centros de acolhida na zona de Calais ou em outras regiões da França. A operação iniciada na segunda-feira é a primeira etapa do desmantelamento completo do acampamento.